Muito obrigado a você que apoia o Musicalha. Seu apoio é muito importante pra nós. Olá, amantes da música brasileira! Não é clickbait, ou você que é fã do Raul Seixas, com certeza já sabe. O canal oficial do Raul Seixas lançou um show inédito, é isso mesmo. Recuperou um show inédito lá do Raul Seixas. E a gente vai falar só um pouquinho desse show. Evidentemente, vamos deixar o link na descrição aqui, né? O primeiro link aqui na descrição é o show do Raul Seixas. Ou vai estar na descrição, ou vai estar no primeiro comentário fixado, ou nos dois. Mas a gente tem que dizer que tem show inédito do Raul Seixas aí. Um belo trabalho de recuperação. Vamos falar disso depois daquela vinheta maravilhosa. Pedindo antes pra você deixar o like, ajuda a gente pra caramba. Se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho pras notificações. Ali você fica sabendo tudo da música brasileira. A gente tá trazendo muita coisa aqui. E considere também ser membro do canal. Se você for membro do canal, você fica 10% mais inteligente. De cara, hein? Pois é, amigos. Raul Seixas tem material novo lançado aqui na internet. Trata-se do show do Metrolinha 743. Raul Seixas queria fazer esse trabalho com a Rede Globo, não é? Mas pra isso ele pediu um show completamente bem feito, com um cenário muito bem estilizado, né? Que era aquela coisa preta e branca, meio jornal. Lembra como era o Metrolinha 743? O álbum é todo branco. Toda a estética daquilo ali tinha uma estética de jornal, né? De notícia de jornal. Então ele queria que o show fosse desse jeito também. A Globo meio que não aceitou. Eles se desencontraram ali nas ideias. Então ele resolveu fazer esse show de abertura, esse show do lançamento do Linha 743 no Parque Laje, né? Que é ali esse show que foi, parece, bem menor do que seria na Globo. Agora vamos falar um pouquinho dos aspectos do show. Primeiro que é uma fita recuperada. Evidentemente que as imagens não estão perfeitas. O som foi recuperado no mais... Tentaram o máximo possível. Fizeram o maior apuro. Foi um bom trabalho de recuperação sonora. Embora a gente tenha que levar em consideração. É uma fita. Muito provavelmente não é o som da mesa, né? Não foi tirado dos canais da mesa. De som ali foi direto da câmera. Então é um trabalho um pouco mais apurado. Um pouco mais difícil. E digamos que dentro dessas condições é um trabalho muito bem feito. É uma recuperação de material que vale a pena. E principalmente historicamente. Agora a coisa mais importante. Falar um pouquinho desse show. A banda se desencontra várias vezes. O som é horrível. Evidentemente. Por ser som da câmera. A cinematografia é amadora. Raul Seixas desafina muitas vezes. Esquece inclusive das letras muitas vezes. E por isso mesmo que é um show espetacular. Que você deve assistir. E que você tem que ver. Aí você fala. Juscelino, filho. Não está fazendo sentido nenhum o que você está falando. Como você está falando que o show tem tudo isso de erro. É um show tecnicamente imperfeito. É um show tecnicamente precário até. E você está falando que vale a pena ver. Pois é, gente. Eu vou falar para vocês que é muito emocionante ver um show inédito do Raul Seixas. Eu acho que esse é o peso que a gente tem que colocar neste momento. E não estou fazendo isso para dizer. Ah, está passando pano para um show que tecnicamente não é tão bom. Cara, é impressionante. Eu digo para você. Passe na frente da televisão. Coloque ali o show do Raul Seixas e volte a ser criança e volte a ser um jovem vislumbrado. A gente está perdendo um pouco isso do jovem vislumbrado. Eu estava vendo um show inédito do Raul Seixas. Quando ele errava as letras das canções, eu dava risada. Eu achava super legal. Quando a banda se desencontrava também. Os comentários do Raul Seixas muito perspicazes no meio. É um cara... É um personagem espetacular acima de tudo também. Algumas canções ali como Mamãe Eu Não Queria, por exemplo. Eu nunca tinha visto uma performance ao vivo dessa canção. Se vocês mais fãs do Raul Seixas aí já viram. Me desculpe, eu nunca tinha visto. O que eu fiquei muito curioso quando eu fiquei sabendo que ia ter esse show aí inédito. Mas ele não canta Metrolinha 743. O que para mim foi uma pequena decepção. Eu esperava que no show de lançamento do Metrolinha ele cantasse Metrolinha. Estava curioso de ver essa versão ao vivo. Mesmo assim, muito emocionante ver o Raul Seixas num show inédito. Um show que a gente não tinha acesso. Um show que poucos tinham acesso aí. E eu quero aqui deixar os meus parabéns para a página do Raul Seixas. Para o pessoal que cuida da página do Raul Seixas. Para o espólio que ficou aí. Para tudo que deve ter ainda guardado aí. Que mais coisas sejam recuperadas para a gente poder ver. Para a gente poder voltar a ser jovem. E voltar a olhar com muito... Vislumbrar um show imperfeito e falar Uou, isso é rock. Isso é espetacular. Esse personagem é incrível. Eu não tinha como falar nada diferente, né gente. Então, parabéns para o pessoal da página. Tanto do Instagram, do Raul Seixas. Quem cuida do YouTube. Quem cuida das redes aí. Porque estão fazendo um belíssimo trabalho. É assim que se cuida da memória de um grande nome da música brasileira. Não lutando por herança. Lutando por nome de marca. Não lutando por essas coisas, não. É assim que se trata. É fazendo um belíssimo trabalho. E preservando principalmente a memória do artista. Que é o mais importante neste momento. Então, a vocês que cuidam do spoiler do Raul Seixas. A vocês que cuidam da memória do Raul Seixas. Parabéns. Esse show foi muito bem recuperado. Eu já aguardo comigo com muita emoção. Já falei para Deus e o mundo. Cara, assistam o show do Raul Seixas. Vão para assistir. Vão para se divertir. Vão para ver aquele momento como se você estivesse lá. Como se você pudesse ter a chance de presenciar algo inédito. De fato. Então, é um show que vale muito a pena todo mundo ir assistir. Vou deixar na descrição aqui o vídeo para vocês assistirem. Agora, lembre-se. Pipoca na boca. Assista com muita emoção e muita alegria. E lembre-se que cada detalhe técnico. Cada erro que aparece aí. É nesse erro que vaza o humano. E que vaza o grande artista. E a grande personalidade que é o Raul Seixas. Eu, sinceramente, fiquei muito emocionado com esse show. Eu, sinceramente, fiquei muito emocionado por ter um material inédito do Raul. E espero que existam mais materiais. Não só do Raul, mas de outros grandes nomes da música brasileira. Que isso tem que vir à tona. E que a gente precisa ter acesso a isso. Porque enriquece cada vez mais. Parabéns a todos que cuidam das redes e do material do Raul Seixas. Viva, mestre Raul! É isso aí, amigos. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like no canal. Se inscreva no canal também. Se você não é inscrito, ativa o sininho. Aquela coisa toda. Considere ser membro do canal. Tem muitos vídeos sobre Raul Seixas aqui também. A gente deve ter deixado por aí alguns cards pipocando. Nesse momento pode estar aparecendo algum. E com certeza nessa tela final aqui tem algum momento aqui aparecendo o Raul Seixas. Vamos deixar também num dos quadros aqui da tela final o show do Raul Seixas. Se você quiser acessar direto, assista lá. Fala que foi pela Musicalia também. E emociona todo mundo. Ajuda a gente pra caramba também. E muito obrigado a todo mundo. Viva Raul Seixas! Obrigado a todos vocês e até a próxima!